Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Olha só, ele usa a assistência dele pra manter a pressão Inteligente Agora ele vai tomar o combo full também Pra largar de ser boneco, clã Vai tomar o combo full pra largar de ser boneco, clã Olha isso, cara Meu Deus Bom, temos um Deku iniciante Ou o cara iniciante ou o cara Smurf Vamos ver qual dos dois vai ser, né? Se crachar eu vou excluir a minha conta do Shinobi Cara, não arrisca não, hein? E dali Peguei Peguei E dali Ufa O moleque tá em choque, clã Au Todoruki nele Au Uma coisa que eu reparei, às vezes o meu comando do baixo bola não sai, cara Tomou Às vezes o comando do baixo bola não sai Melhor não, eu dou minha conta do Fortnite Rapaz Au Nice Ó, nice combo, cara Ele já apertou o botão antes de eu cair no chão E eu tô tomando, o pior é isso Ih, qual foi? Inteligente, hein? Muito inteligente a escolha que ele fez, cara Muito inteligente a escolha que ele fez Eu tô sentindo um pouco de input lag, cara Nice Nice especial Deu dano, hein? Machucou, hein? Machucou, hein, cara? Mais um golpe e nós vai de F, clã F Ele tá ligeiro, clã Agora ele tá defendendo que nem maluco Ele tá ligeiro na defesa agora O moleque pegou o esquema Mano, eu tô sentindo input lag Quando eu tento fazer o meu combinho lá da rasteira Não sai a rasteira, cara Nice Esquiva, mano Mandou muito Au 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 Jogou muito Olha só Ele usa a assistência dele pra manter a pressão Inteligente Agora ele vai tomar o combo full também Pra largar de ser boneco, clã Vai tomar o combo full pra largar de ser boneco, clã Olha isso, cara Meu Deus Tomou o combo full pra largar de ser boneco Ufa Toma Toma, cara Que virada, hein? Muito dano Mano, deu 70% de dano ali, véi Meu Deus Meu Deus, cara Deu muito dano, clã Rapaz, essa daqui a virada foi braba, hein? A virada foi braba Bom Olha só Eu nunca joguei contra esse personagem, cara Será que ele é bom? Eu nunca joguei contra ele Shoot style Shoot style Clash Mentira, é o Night Eye Eu quase não reconheci o Night Eye Esse moleque tá lagado, mano Esse moleque tá lagado Porque eu aperto o botão Depois de uns dois segundos Ele faz a ação, tá ligado? Eu sabia que eu tava sentindo Ow Rapaz, quer mais alguma coisa mesmo? Que isso Eu queria saber por que que a rapaziada Tem assistência muito mais rápido que eu Ow Ele tá jogando mais defensivo nessa daqui Toma Usa o seu counter aí, irmão Não era isso, cara Eu queria o baixo bola Tomou, hein, cara? É uma pena que você tenha tomado Ele pensou que eu ia esperar cair no chão, cara Ele pensou que eu ia esperar cair no chão, cara Se lascou Volta pro chão, cara Hoje não Ih Usou o especial do Nomo Pena que não acertou Eu ia falar, não acertou Mas acertou depois Um pouquinho, mas acertou Sai de mim, cara Ow Como que esses caras têm assistência de volta tão rápido, cara? Como que esses caras têm assistência de volta tão rápido, mano? Olha só Ele já tá com as duas assistências de volta, cara Eu reparei nisso, mano Olha lá, ele acabou de usar E a assistência dele já tá na metade, cara É estranho, não? Será que quando você usa assistência sem ser pra quebrar combo Ela volta mais rápido? Será que é isso? Ih, errou, hein Errou, hein, cara Nossa Uh, se ele não tivesse esse Nomo, hein Se ele não tivesse esse Nomo, ele já tinha tomado, cara Ele já tinha tomado, se ele não tivesse esse Nomo É, cara Que isso? Muito rápido Mano Ah lá, tá vendo? Eu usei o baixo bola depois do soco E não veio, tá ligado? Eu usei o baixo bola e não saiu o golpe, cara Isso tá me irritando já Aí, ó De novo Mesma coisa Eu usei o golpe do baixo bola e não saiu Tomou logo um level 3 pra ficar boneco Tomou logo um level 3 pra ficar boneco, clã Nossa senhora, olha esse dano Nossa Ha, 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 ha F, clã F F, sir, night eye Meu Deus Ha, ha, ha Ele foi explodido pelo level 3, cara O soco de fogo O resto eu consegui tudo Gentle Criminal E o maluco aparentemente joga bem 320 pontos aí na ranqueada Vamos ver Demorou, Manoala? Tamo junto, irmão Até a próxima Uh Vamos ver como é que nós lidamos com esse Gentle Criminal Gentle Criminal Ele é chatinho de enfrentar, clã Ele é chatinho de enfrentar, cara Tome E dale O cara esperou o bagulho pra mandar um level 1 O bom é que ele pegou esse buff e eu posso só ficar correndo Ele vai ficar escondendo atrás da bolha e eu vou ficar correndo Toma outra Ele ficou que nem todo ali atrás da bolha, mano Gastou especial à toa Gastou especial completamente à toa Ah, ele quebrou o pombo Quer outra, cara O maluco fica se escondendo atrás da bolha lá, clã Não adianta muito Ele tem que pôr mais de uma bolha pra se esconder ali, cara Tem que pôr mais de uma bolha Eu não entendi Aparentemente ele tá tentando aprender a jogar de Gentle Criminal Não é possível Não é possível Que isso, cara? Que isso? E dá-lhe outra Jintaro Jintaro Au Ai Tomou Adeus, Gentle Criminal Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer, Gentle Criminal Mas eu vou te chutar até você sair da minha tela Aparentemente ele tá tentando aprender a jogar de Gentle Criminal, cara Olha lá a Bravia Puta da vida ali com o Deku, cara GB Solador É que nesse jogo só dá pra solar, né, clã Porque é um contra um Bahá, Bulha ukan Prava Eta Prava Eu sei que vai Vá Tá Vá 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 Legenda por Sônia Ruberti